Hello, hello, Colfane! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal, Preda Colfane. A família Adam, sem dúvida, é um dos ícones da cultura pop mais conhecidos quando a gente fala de personagens super engraçados, carismáticos, amedrontadores e com uma pitada gótica. E com essa pérola em mãos, a Netflix lançou nesse final de ano a série Vandinha, que se passa nesse universo e é dirigido por Tim Burton. E uma vez lançada essa série, ela ganhou um destaque absurdo, se mantendo no top 10 da Netflix por diversos dias. E no vídeo de hoje você vai conferir alguns fatos sobre a série Vandinha, com curiosidades bem interessantes sobre essa obra. E aí, quer saber mais? Então se prepara e bora começar! Bom, a série Vandinha não é tão novidade assim, ela já é comentada há muito tempo e a primeira vez que a gente ouviu falar sobre essa série, a gente ouviu falar que ia ter uma adaptação pra Netflix sobre o universo da família Adams foi no início do ano passado. Com um pôster promocional sem muitos detalhes técnicos da produção, a série foi anunciada para o ano de 2022, lá em fevereiro de 2021, onde contaria a história da personagem Vandinha, filho de Mortícia e Gomes Adams. A série contaria mais sobre a jovem, tendo ela como a protagonista, e até então o elenco do filme ainda não havia sido divulgado, mas a gente sabia que essa adaptação ia ser dirigida pelo Tim Burton. E o Tim Burton é bem conhecido nesse universo, ele tem várias e várias obras que ele já fez, então óbvio que a expectativa pra essa série já era muito alta. Como eu falei, a Vandinha é filha do casal Mortícia e Gomes Adams, os pais da família Adams, que já ganharam diversas adaptações, tanto em musicais e em filmes de vários estilos. Mas o que muitas pessoas não sabem é que o nome da Vandinha no inglês tem um significado muito especial. O nome da personagem originalmente seria Wednesday, que seria quarta-feira em português, mas aqui no Brasil, em outros locais do mundo, eles não fizeram uma tradução literal, e sim a que chegou como Vandinha. O seu nome como quarta-feira saiu de uma cantiga chamada Monday's Child, que basicamente descreve a personalidade de crianças em cada dia da semana. A criança de quarta-feira é retratada nessa cantiga como uma criança cheia de aflições, cheia de angústias e de pensamentos, o que é muito bem retratado pela Vandinha, que contém basicamente essas mesmas características. Inclusive a atriz que fez o papel da Vandinha nessa adaptação, a Gina Ortega, foi anunciada no dia 19 de maio de 2021, que também era uma quarta-feira. E óbvio que não tem como falar dessa série sem comentar sobre essa atriz, que tá sendo muito comentada nos últimos dias. A Gina Ortega sem dúvida é um dos grandes destaques dessa obra, o que fez também a série viralizar muito, porque a atriz se dedicou muito ao papel, ela estudou muito sobre a Vandinha, e colocou coisas bem características na personagem. A atriz ela já era conhecida por alguns trabalhos, como por exemplo Stroke in the Middle, ou aqui no Brasil Irmã do Meio, uma série da Disney lançada entre 2016 e 2018, onde ela começou a se destacar como protagonista. E dessa vez aqui em Vandinha, ela mostra novamente as suas habilidades na interpretação, ela faz um trabalho genial, e mostra também que ela trabalhou muito duro pra isso. Em entrevista, o criador da série chegou a elogiar o trabalho da atriz, e disse que ela lembra muito uma atriz de cinema mudo, porque ela consegue transmitir as coisas sem palavras. Isso foi algo muito visível e notório pra quem assiste a série. E esses pequenos detalhes foram essenciais pra construção do papel. Em própria entrevista, a atriz chegou a comentar, que um dos grandes desafios pra Viver a Vandinha, foi que ela simplesmente não piscou em nenhuma das cenas. Ela falou que já tinha conversado um pouco com o diretor, e eles já tinham chegado a uma conclusão de que ela ia ter um olhar um pouco diferente, um olhar mais perturbado, porque cabe na personagem. Mas depois de um dos takes a atriz simplesmente não piscar, Burton perguntou se ela não poderia continuar fazendo isso durante toda a série, e assim nasceu uma característica da Vandinha. E pra vocês entenderem o nível que isso chegou, acabou que essa cena da Vandinha dançando, virou o canva da música Bloody Mary da Lady Gaga lá no Spotify. E como se não bastasse toda essa entrega da atriz, ela também chegou a comentar que não quis dublês pras cenas onde a Vandinha toca violoncelo e participa de uma luta de esgrima. Ela aprendeu as modalidades apenas pras gravações. E nesse universo da família Adams, a gente tem vários personagens que são inseridos ali na série, e que são personagens muito clássicos, como por exemplo, a mãozinha. Essa mãozinha, de uma forma geral na família Adams, ela se comporta como se fosse um bichinho de estimação da família, e que fica ali perambulando ao redor de todo mundo, interagindo com os personagens. E aqui na série ela existe por um motivo específico, que seria de vigiar a Vandinha, mas depois ela acaba virando meio que uma comparsa da Vandinha, e os dois ali começam a interagir, e é bem interessante inclusive as cenas. Desde os primeiros filmes ali da família Adams, a mãozinha sempre foi interpretada por alguém de verdade, que dava literalmente uma mãozinha nas gravações, e atuava ali apenas com os cinco dedos. Mas é claro que a gente tá falando de filmes muito antigos, e com a tecnologia que a gente tem hoje, eles poderiam muito bem ter feito em CGI, que seria até um pouco mais fácil. Mas ao tratar essa mãozinha como de fato um personagem muito emblemático, muito icônico e importante ali pra história, eles chegaram a abrir testes pra ver quem iria fazer a interpretação da mãozinha. E assim eles chegaram em Victor Dororabanto, um mágico romênio muito habilidoso. Ele usava uma prótese na mão pras gravações, junto de uma roupa toda azul, que cobria todo o seu corpo pra ser retirado na hora da edição. E o resultado é surpreendente, e preserva sim o legado desse personagem tão icônico. E a série também é lotada de referências pra você que gosta, não só referências aos filmes clássicos da família Addams, mas também de outros filmes muito famosos. Um deles, por exemplo, vem com a chegada do personagem feioso, que é o irmão da Vandinha, e também um personagem muito icônico dentro da família Addams. Aqui na série da Vandinha, a apresentação desse personagem, ela também é muito emblemática, porque a gente tem a Vandinha tirando ele de dentro de um armário do colégio. E nessa cena ele tá amarrado com uma maçã na boca, e quem fez isso foi os valentões do colégio, que inclusive a Vandinha depois vai se vingar de uma forma bem peculiar. E essa cena do feioso é uma referência ao filme clássico de 1991, onde o personagem é apresentado da mesma forma, com a corda e a maçã, porém sendo torturado pela própria Vandinha. Além disso, a gente também tem o filme de Carrie A Estranha, que também é frequentemente referenciado em várias obras, com o momento em que a Carrie leva um banho vermelho durante um baile. E aqui na Vandinha isso também acontece. Na cena onde a protagonista tá mostrando seus passos de dança, não só ela, como todo mundo ali presente no salão da festa, acaba levando um belo de um banho vermelho, fazendo referência a esse filme. E essa série, com o pouco tempo de lançamento que a gente tem, em questão de praticamente um mês, ele já tá fazendo um sucesso absurdo, e tá ultrapassando outras séries muito mais famosas da Netflix. E óbvio que o carinho que o pessoal tem pela família Adams, que como eu falei é tão emblemática, fez obviamente com que essa série ganhasse muito mais notoriedade, do que vários títulos do catálogo da Netflix. Isso fez com que Vandinha batesse 341,2 milhões de horas assistidas, apenas na primeira semana de estreia, superando até mesmo o lançamento de Stranger Things 4, uma das séries mais aclamadas da dona Netflix. E esse recorde absurdo traz muita esperança, pra que a gente veja uma segunda temporada da série, que como já revelado, iria focar um pouco mais na família Adams em si. E como vocês sabem, o público brasileiro, quando vai gostar de alguma coisa, começa a engajar, curte, compartilha, e faz tudo pra que essa série cada vez seja mais consumida. E claro que toda essa recepção com a série foi muito bem canalizada agora, na CCXP 2022. Mas antes mesmo da série se tornar um grande fenômeno aqui no Brasil, e ao redor do mundo todo, a Diana Ortega foi confirmada pra estar presente na CCXP 2022, presente no palco Melete, aberto ao público, e também no painel da Netflix. Mas e você? O que você achou de Vandinha? Você gostou dessa série? Você já assistiu ela? Conta aí pra mim nos comentários que eu quero saber. Mas enfim, se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, se você é novo ou nova por aqui, se inscreve no canal, e comenta também se você gostaria de ver outros vídeos falando de outras séries, e também da Vandinha, que eu posso fazer sim. Mas é isso, gente, espero muito que vocês tenham gostado. Até mais, e tchau!